Os detalhes autorizam o jogo, já mexe na bola a equipe do Flamenguinho, já trabalha com ela aqui pela esquerda a equipe do Flamenguinho, o que vale de incentivo dos times, essa é a segunda partida o empate, o empate classifica o Flamenguinho, mas a vitória, a vitória deixa no campeonato quem sai com ela, então aí quem perder já está fora, já vem para cima o Corotá, trabalhando pela direita do seu ataque, domina ela por ali, o Flamenguinho já vira o jogo, acionando por aqui o Camisa 18, Pedrinho, a sobra de bola de Corotá entrou na área, chegou o Jaqueirão Renato na faixão, vem com ela trabalhando por aqui, no trigo, sobra de bola de Corotá, agora o Diacis pegou com espaço, invadiu a área de Diacis, a chance é boa, em cima da unha para cortar a defesa de Corotá, já sai jogando pela direita, chance boa, chance boa, chance boa, chance boa do Flamenguinho, Diacis tirou do goleiro, a saca chegou para fazer o corte, oferecimento de Grupo Vieira, também deputado federal, Juscelino Filho, senador do trabalhador, Leverton, governo do estado Maranhão, vem Corotá, Geperson cai com ela para segurar, e a vigésima terceira, com o Pesequiel e o Ednaldo Galvão, Renato, estona ela por ali, buscando no ataque por aqui o Crisman, subiu a defesa de Corotá, fez o corte e já domina por aqui o Rodrigo, é o Flamenguinho com a força de bola mais uma vez, domina por lá, o Sangadinho já tocou para trás para o Caio, o Caio acenou o Rodrigo mais uma vez por ali, e insiste aqui o Crisman...